Bom dia, Emerson. Emerson, você já viu o recado que deixaram pra você? Meu Deus, que recado. Que? Que belo jeito de começar o dia, né? Recado da Jaqueline, pelo Twitter. Emerson, eu gosto de você, mas eu acho seu estilo muito sensual. Acho que falta estilo. Falta tudo. Você podia começar mudando o seu cabelo. Fácil de resolver. Muito fácil. Emerson, bom dia. Você já viu o recado de hoje? Meu Deus do céu, mas que jeito de começar o dia. Aqui, ó. Aqui, ó. Bom, já que não tem jeito, vamos fazer mais um vídeo hoje, né? Eu já tô devendo um vídeo faz tempo pra Drica. Então, vambora gravar. Nossa, tá frio hoje, hein? Ah, vamos pra Afunso. Você não vai ficar dormindo, não. Ah, quer saber? Fica aí. Ai, meu Deus. Tudo pela arte, né? Tudo pela arte. Tô caindo de sono. Acabei de acordar. Mas tá bom. Vamos então falar sobre essa nova tag. que eu fui tagueado, mais uma vez, pela Drica Liz. Emerson Martins. Eu quero saber se você ficou na... Você tá vendo? Perseguição. Anyway. Eu acho que agora as pessoas vão conhecer um pouquinho mais do Emerson. Porque essa tag é sobre corrente musical. Então, eu vou tá falando não de músicas que eu gosto, mas de grupos ou artistas que eu adoro. Não posso ficar um dia sem ouvir pelo menos uma música de um desses maravilhosos artistas. Então, vamos começar? Bom, elas foram uma sensação quando eu era adolescente. Eu amava. Você acha que eu conseguia ficar um dia sem ver Paquita? Não, e fora que o som é contagiante. É maravilhoso. Cada vez que eu ouço, eu tenho vontade de dançar. É maravilhoso. Ha. Tem duas rainhas. Duas. Gretchen. Linda. Maravilhosa. Principalmente aquela coisa... Adoro. E... Rita Cadillac. Outra diva. Diva. Principalmente dos anos 80. Se você vai pra qualquer danceteria onde toca trash 80, ela é o máximo. Principalmente como é bom para o moral. Amo. 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 Quem é que não gosta de U2? Acho que qualquer música desse grupo é uma das coisas mais sensacionais. Eu, pelo menos, tenho que escutar todo dia. Até... Quando eu quero ficar um pouco mais calmo, eu escuto U2 até pra refletir. Ah, adoro ela também. Lady Gaga. Nossa. O que eu vou falar dela? Amo. 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 E acho que você também tem que começar a gostar, porque Lady Gaga é sensacional. Ah, eu sei que muita gente não gosta e eu não tô nem aí. Porque... Eu gosto muito de Metallica. Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu tô escutando Metallica. Principalmente pra malhar. Metallica pra malhar? Bão. Bão. Nossa, eu nem sei se ele tá vivo Ou se ela tá viva Não sei, ele, ela, não sei Daddy or Alive Dança pra caramba quando escuta essas músicas Então, é Eu também sei que tem muita gente que não gosta Que fala que é grupo modinha Mas não tô nem aí Eu gosto, tá? E daí? Gosto mesmo de Coldplay E sempre que tem oportunidade, tô ouvindo E eu recomendo que você comece a ouvir também Pra gostar, enfim Essa é uma diva E principalmente aqui na Austrália, ela é amada Bebel Gilberto Mas aqui as pessoas falam Bebel Gilberto O som dela é bem legal Eu tenho um pezinho lá atrás Nos anos 80 Então, claro que eu adoro D-Features Ou aí no Brasil, B-52 Porque tem um S no final, né? Cada música é tão contagiante Não tem como não ficar sem dançar Cada vez que você escuta aquelas coisas malucas E se você entende um pouco de inglês As letras são bem doidas, viu? Já que a gente também tá nos anos 80 Bom, ele despontou Eu não sei se ele despontou nos anos 80 Mas acho que foi a partir dos anos 80 Que as pessoas não paravam mais de dançar Principalmente E em homenagem a ele Com esse cabelinho do totô Tim Maia Claro Tim Maia Esse é o rei, né? Falando em rei também Eu vou falar dos reis Do trash pop 80s Divo Acho que não tem quem não goste de Divo Impossível E Duran Duran? Duran Duran Tá aí uma boa dica Cassia Ehler Eu adoro a voz dessa mulher Adoro E assim Me relaxa Me faz ficar tranquilo É Cássia Mas falando de outra Diva É de Ney Macedo Nossa Eu sou fascinado Pelo timbre e vocal dela Pela forma como ela canta Pelo trejeito Principalmente pela forma como ela dança A Garota na Chuva É uma super dica também Não posso deixar também de indicar Principalmente em homenagem A cor do meu cabelo Gugu Liberato Gente Docinho Docinho E outras músicas mais Acho que são Ícones da música popular brasileira Sem sombra de dúvida E Beatles Eu sei que é antigo Mas Eu gosto Gosto fazer o que? Falando em Beatles Eu também adoro o Rolling Stones Então É Eu gosto E a minha última dica De cantor Que eu adoro Adoro É O Daí José Sensacional Sem palavras Sem Descrição Pra dizer o quanto ele é fantástico O quanto ele é maravilhoso Adoro Como você pode perceber O meu gosto musical é bem variado Bem eclético Mas é chique É chique E você Leva a sério se quiser Eu agora tenho que parar Queria agradecer demais A minha amiga Por ter me indicado Pode me indicar Brincadeira Eu adoro você Você pode me indicar Quantas vezes você quiser E eu tenho o dia inteiro pela frente Eu tenho que me trocar Estou de pijama ainda Tenho que estudar Trabalhar Então Fazer a barba Vamos começar o dia Antes de ir embora Eu tenho que indicar Pelo menos uma pessoa Pra essa corrente musical Então-ses Eu vou indicar A minha amiga Marcinha Toledo É Quero saber dos seus gostos musicais Eu quero saber se você é tão eclética E tem um gosto tão apurado E refinado quanto o meu Então Marcinha Desafio lançado Agora é com você Tchau Ai que susto Acho que foi só um sonho Emerson Bom dia Você já viu o recado Que deixaram pra você hoje? Ai meu Deus Tá acontecendo tudo de novo Não wearing e Boa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri